Vem para o jogo da seleção brasileira, Elano dominou. Lançamento incrível, topim, topo, gol do Brasil, Nilmar de cabeça! Gol! Lá, sol! Brasil, Brasil, Brasil! É do Brasil! Indorra no Catar! Nilmar, um lançamento do Elano perfeito, quase do meio de campo, nas proximidades da circunferência central do gramado. Levanta a linda, linda bola para Nilmar, que de cabeça desvia para lá morrer do canto esquerdo do goleirão da Inglaterra, Ben Foster. Nilmar, mas pode dar mais de meio gol para o Elano. Impressionante o lançamento do Elano. Nilmar de cabeça abre o placar do jogo. Um para a seleção do Brasil, zero para a Inglaterra. Gol, emoção maior do futebol. E essa é a emoção, essa é a emoção, Nilmar, que você proporciona à torcida brasileira.